DRIVER RANGER Mostrando pra vocês como se mata um Hachi com um Ranger com uma build bem MVP, Agidex e Lucky. Cara, essa build é muito foda, é uma das minhas prediletas de Ranger. Se eu fizesse um Ranger, eu fazia desse jeito. É muito foda você dar lock no MVP e ele ficar lá parado igual um idiota e morrendo pra você e você levar easy o bichão. Então, dá uma olhada aí no replay do DRIVER RANGER e vê como lockar um MVP de verdade. DRIVER RANGER 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 E não esqueça de deixar o seu comentário Ah, e é claro, se você também quiser mandar seu arquivo replay aqui pro canal Ragnatips Você manda seu arquivo para ragnatipsreplay.com Com o assunto Ragnarok Não esqueça de colocar no nome do arquivo replay O seu nick em game O que você está fazendo, tá? E o servidor Então, é isso Um abraço e eu fui! E o servidor